É mais uma pra apaixonar o Brasil, ei! Sucesso! Faz um tempo que eu não te vejo Só aumenta mais o meu desejo Se não presta mais na cama tudo achou Aí meu coração bandido se aprisionou Nesse teu corpo suado Nesse teu jeito ousado De mim deixa leve me tirar do chão Do jeito gostoso que cê faz Você é minha saudade superável É minha vontade incontrolável Quando tem sigilha trans é boa, não esquece O desejo mata e o corpo obedece É minha saudade superável É minha vontade incontrolável Quando tem sigilha trans é boa, não esquece O desejo mata e o corpo obedece É minha vontade incontrolável É minha vontade incontrolável É minha vontade incontrolável Nesse teu corpo zoado, nesse teu jeito ousado De me deixar leve, me tirar do chão O jeito gostoso que cê faz é sem explicação Nesse teu corpo zoado, nesse teu jeito ousado De me deixar leve, me tirar do chão O jeito gostoso que cê faz Você é minha saudade superável É minha vontade incontrolável Quando tem sigilo atrás é boa, não esquece O desejo mata e o corpo obedece Você é minha saudade superável É minha vontade incontrolável Quando tem sigilo atrás é boa, não esquece O desejo mata e o corpo obedece É minha vontade superável Quando tem sigilo atrás é boa, não esquece O desejo mata e o corpo obedece 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 O desejo mata e o corpo obedece